perceba que não está arrepiando, o gesso não está arrepiando na praca isso é muito difícil, então para vocês que estão sempre perguntando o que eu faço para o meu gesso não arrepiar na praca, hoje chegou a ver de vocês aprenderem de verdade como é que a gente consegue fazer esse acabamento do voo de praquinha sem arrepiar fala aí galera beleza então gente nesse vídeo de hoje vou dar uma dica pra vocês como nós faz o acabamento do nosso forro completo é sempre um questionamento que vocês falam né como a gente consegue fazer esse acabamento claro que a gente utiliza alguns produtos, alguns aditivos, então vem comigo no vídeo que vou te mostrar nesse vídeo como faz esse acabamento desse forro e vocês vão conseguir fazer também. Então o aditivo que estou utilizando é esse aqui ó é o SOS Gesso Perfect Finite, o SOS Gesso Perfect Finite, ele é um aditivo multifuncional acelera mais o ponto de pega, mais hemogêneo, mais cremoso a massa né melhora o alisamento, melhora o retardamento até em 45 minutos, ele está dizendo 45 minutos mas eu confesso para vocês que eu acho que demora até muito mais então é o aditivo vocês encontram no site escutoveio.com sempre quando eu falar nos produtos que no site escutoveio você utiliza o cupom de desconto que vai lhe dar 5% de desconto vou deixar o link na descrição desse vídeo também nos primeiros comentários que eu dou uma agitada antes de abrir né agitada aí vamos abrir é ele é recomendado é ó é que vem 250 ml para 10 sacos de gesso ou seja é 25 ml para cada saco de gesso aqui nós vamos fazer uma profissãozinha pequena aqui eu acredito que tem um menos de 10 litros de água eu já medi essa tampinha aqui são 20 ml tampinha então vou colocar aqui menos de 10 ml nessa tampa eu vou colocar vou colocar aqui tem um pouquinho só aqui aproximadamente uns 8 ml que vou colocar aqui ó essa é esse meio leitosa né vou dar uma misturadinha aqui uma misturadinha aqui para ficar totalmente misturado né e vamos polvilizar o gesso o gesso de revestimento da sua região o gesso que você encontra aí para a sua região não interessa marca né o gesso de revestimento não utiliza o gesso de fundição o gesso rápido chamado senão vai ser mais difícil para você trabalhar vai polvilizar o gesso até cobrir toda essa água agora esperar que os quatro minutos aí vamos é da mexida na metade dessa massa seja parte nós vamos utilizar primeiro quanto isso a outra vai ficar esperando passou ali uns três a quatro minutos a roda aquela mexida aqui na metade a lembrando que o cupom de desconto genésio genésio 5 você vai ter 5% de desconto em qualquer compra lá no site escuto velho beleza eu vou dar aquela mexidinha aqui ó e essa parte aqui enquanto ela vai chegar mais rápido um pouco e nós vamos preencher todo o espaço depois essa outra ficar pra gente fazer o acabamento com essa outra parte não tá mexendo depois de uns 15 minutos a massa tá com essa consistência senhor tá no ponto certo pegar um pouquinho aqui no espalhado nas encrenadeiras assim vamos ver aqui ó e as encrenadeiras um pouco inclinado ó e deixa todo o gesso pegou mais gesso nas encrenadeiras para a mesma coisa continua pra frente dessa forma não vai arrepiar e só um pouco que você vem aqui assim ó passa bem que deixa o carro que tá mais perceba que não tá arrepiando ó ó o gesso não tá arrepiando na praca isso é muito difícil tá então pra vocês que estão sempre é perguntando o que que eu faço para o meu gesso não arrepiando na praca hoje chegou a ver de vocês aprender de verdade como é que a gente consegue fazer esse acabamento do voo de fraquinha sem arrepiando do voo de fraquinha sem arrepiar agora vou passar uma assim que é pra mim cobrir essa essa emenda aqui da dilatação com a praca ó tirando o gesso com a mão passando na mão né e preenchendo percebe que a encrenadeira fica limpa ó não garro nas encrenadeiras do outro lado aqui vou fazer a mesma coisa passar aqui ó como ficou uma brecha maior vou ter que preencher esse espaço aqui ó depois que eu passar em uma demão num espaço que eu quero trabalhar eu venho da outra mão cruzada cruzando o gesso para que não fique ondulação, mas perceba que o gesso aqui não está arrepiando, vocês estão podendo ver aqui, não está arrepiando, agora vou dar uma demão assim, estou usando o gesso que é para não ficar ondulação, para não ficar ondulação, lembrando que essa vazia de gesso que eu fiz, eu e mesmo estamos trabalhando, nós dois, agora aqui estou usando aquela parte que ficou sem mexer do gesso, eu falei que era quando a gente preencher todo o espaço que a gente ia trabalhar, achei que era outra parte para a gente fazer o acabamento, sobrando um pouquinho aqui eu vou preencher mais para cá, está começando a agarrar a gesso aqui na garra não, sobra um pouquinho, agora vou colocar mais uma demão no mesmo sentido que eu fiz a primeira, aqui ó, está quase liso o forno, perceba que eu vou dar mais uma demão assim, dar uma acertadinha aqui nesses beralzinhos aqui, depois a gente passa o carrinho para tirar esses excessos, vou passar esse carrinho aqui para dar uma acertada, se ficar alguma rebarba aqui nos cantos, né, o carrinho aqui, lembrando que eu tenho um vídeo no canal mostrando como é que faz aí, Então, essa é a pequena dica que eu tinha para vocês aí, na verdade é uma cobrança que o pessoal sempre me pergunta o que eu faço para o gesso não secar, então o segredo está aí, o vídeo de hoje fica aqui, tem todos um forte abraço e até o próximo vídeo.